Pois é, Tiago, falando em ato, já temos alguns nomes, mas parece que até o momento o Partido dos Trabalhadores é quem lidera e tem a maioria dos ministérios, pelo menos aos nomes anunciados até aqui. Sim, é verdade, Marcelo, e Lula já está mandando o recado de quem manda é ele. Sim, porque a nomeação do ex-prefeito de São Paulo para o Ministério da Fazenda só tem uma explicação. Lula quer perto dele alguém que irá fazer o que ele mandar, sem autonomia, e para isso somente os companheiros do PT. Outro fato, talvez o mais inescrupuloso, que teve inclusive apoio do Congresso, é a nomeação de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES. No dia seguinte ao anúncio, chegou na Câmara dos Deputados o projeto de lei que muda a lei das estatais. Nossa, que coincidência, não é mesmo? Pois é, a nova regra que foi aprovada permite que diretores e presidentes de estatais que tenham participado de estruturas decisórias de partidos políticos sejam nomeados. A regra antiga, essa que estava em vigor, era de um período mínimo de quarentena de três anos e agora os nobres deputados aprovaram mudando para apenas 30 dias. Ou seja, depois da eleição, dá tempo de nomear. Ou seja, um ajuste direto para que Lula conseguisse indicar mais um forte aliado, como se no Brasil, ou entre os 59 milhões de eleitores que o elegeram, não tem nenhuma outra pessoa capacitada. O correto é o Aloysio. Foi preciso uma manobra dessas, a toque de caixa no apagar das luzes e ainda com apoio de 314 deputados. Aliás, sobre apagar das luzes, é nesses períodos de fim de ano ou de fim de ano legislativo que o Congresso e as Assembleias passam despercebido da população projetos absurdos como esses. Inclusive os projetos de aumento de salário de servidores. Em Santa Catarina, por exemplo, a Alesc tem previsão de votar até o próximo dia 20 cerca de 400 projetos. Entre eles, reajustes, gratificações e criação de cargos. Se tudo que for proposto for aprovado, será gerada uma despesa aos cofres públicos de quase 28 milhões de reais por ano. É dinheiro saindo pelo ralo que não acaba mais. Enquanto isso, na outra ponta, redução de impostos para a população, ter mais renda e mais dinheiro no bolso, por enquanto nada, sem pensar. Aliás, pode até aumentar os impostos. É que a redução do ICMS para a gasolina está por acabar, Marcelo. Complicado isso, né Tiago? Bem complicado, Marcelo. Uma situação difícil da população entender. Aumento de reajuste no fim do ano legislativo, em vez de deixar para a próxima legislatura tomar conta, né? Avaliar a situação financeira dos estados. E os tribunais de justiça não têm mais o que fazer. É processo em cima de processo. Cada ano aumenta o número de processos. Não tem pessoal para lidar, que o Fórum de Garopava, por exemplo, tem que fazer mutirão agora recentemente. O número de processos judiciais aumenta consideravelmente. Não tem pessoas para avaliar, tem juiz para julgar. Enfim, a situação, a gente precisa rever essa situação. Porque qualquer coisa hoje é judicializada. E eu creio que o Congresso Nacional terá que tão logo discutir isso, porque o Poder Judiciário está inchando de uma forma que nós não vamos ter mais como bancar toda a estrutura, que não são baratas, né? Os salários são altos, os desembargadores ganham super bem. Há uma série de regalias e de benefícios. Não estou aqui julgando se são necessários ou não. Mas a gente tem que, com certeza, sentar para discutir isso, porque se continuar como está, tão logo a gente vai ter problemas financeiros para arcar com toda a estrutura judiciária que a gente tem hoje.